Olá, meninas! Pra você que quer colocar um cabelo, um cacheado na cor castanho claro, olha, esse cabelo aqui tem a pronta entrega na Dalila Hair, cabelo cacheado, castanho, 65 cm, é um cabelo permanente, meninas. Se você quer colocar um cabelo, vou fabricar uma lace, uma peruca, um aplique, uma tela pra alongamento, esse cabelo aqui é perfeito. Vem adquirir seu cabelo aqui na Dalila Hair, na descrição tem um telefone pra você entrar em contato, ou mesmo se você quiser adquirir pelo site da nossa loja virtual. A gente atende e entrega em todo o Brasil. Um abraço, meninas! Tchau!